O plano plurianual que foi enviado ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto mostra valor de 38% maior que o PPA anterior e investimentos de mais de 2 trilhões de reais para a área social. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, participou de audiência pública da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. A ministra explicou para os parlamentares o projeto de lei do plano plurianual, PPA, para o período de 2012 a 2015. A proposta do governo prevê recursos de 5,4 trilhões de reais, o que representa um aumento de 38% em comparação com o plano anterior. Desse total, 2,6 trilhões de reais serão destinados à área social e 1,2 trilhão para projetos de infraestrutura. O governo vai destinar ainda 663 bilhões de reais para o desenvolvimento produtivo e ambiental. A ministra do Planejamento também apresentou a proposta de orçamento para 2012. A previsão do governo é de uma taxa de inflação de 4,8% e crescimento do PIB de 5%. Para investimentos, o governo vai destinar mais de 165 bilhões de reais, valor 77% maior do que foi investido em 2007. Segundo a ministra, o desenvolvimento sustentável e a redução da desigualdade entre regiões do país são prioridades para o governo. O projeto que a gente aponta é a continuidade do projeto dos últimos oito anos, ou seja, apoiado na redução das desigualdades regional e entre o rural e o urbano, não só regional, essa é uma distinção também muito importante, reduzir a desigualdade entre o campo e a cidade e na continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável com geração de emprego e distribuição de renda.